Ô Rose, cê viu que a luz aí acabou de novo, minha fia? Uai, desse jeito não dá não, vou ter que ligar pro povo, hein? Alô, aí é da companhia? Uai, meu fio, a luz acabou de novo, hein? As mulher aqui do bairro tá dando mais à luz do que esses postes aí da rua, hein? Uai, tô falando com esse ano, hein? Que pelas minhas contas aqui, meu fio, a luz faltou tanto esse mês que é o César que tá me devendo, hein? É o quê? Eu tô exagerando. Eu tô exagerando aonde, rapaz? Quieta, moço. Não, que essa luz tá o seguinte. Ela vem trabalhar um dia sim, um dia não. Uai, que luz que é essa? Ela tá trabalhando o quê? 12 por 36? Uai, que às vezes ela pegou um atestado e ninguém me avisou, não é mesmo? Eu vou reclamar sim, rapaz. Que pelo preço que eu pago nessa conta de luz minha, parece que eu tô pagando energia do sistema solar inteiro. É, o que eu quero saber mesmo é por que que nós tá sem luz. Ah, que cê tá fazendo manutenção. É manutenção pra quê? Pra luz ficar à prova d'água? Não, que aqui não pode chover. Se chover, a luz acabou. Esses dias mesmo... Não, que aqui não pode chover.